8. Notificações e Comunicações. A não ser que o Tratado ou a presente Convenção disponham de outra forma uma notificação ou comunicação que deva ser feita por um Estado, nos termos da presente Convenção. A será transmitida, se não houver depositário, diretamente aos Estados a que se destina, ou se houver depositário, a este último. A será considerada como tendo sido feita pelo Estado, em causa somente a partir do seu recebimento pelo Estado, ao qual é transmitida, ou se for o caso, pelo depositário. A se tiver sido transmitida a um depositário, será considerada como tendo sido recebida pelo Estado, ao qual é destinada somente, a partir do momento em que este Estado tenha recebido do depositário a informação prevista no § 1º do art. 77. Art. 79. Correção de Erros em Textos ou em Cópias Autenticadas de Tratados. 1. Quando, após a autenticação do texto de um tratado, os Estados signatários e os Estados contratantes acordarem em que nele existe erro, este salvo decisão, sobre diferente maneira de correção, será corrigido. 1. A línia a, mediante a correção apropriada no texto, publicada por representantes devidamente credenciados. 2. A línia b, mediante a elaboração ou troca de instrumento ou instrumentos em que estiver consignada a correção, que se acordou em fazer, ou a línia c, mediante a elaboração de um texto corrigido, da totalidade do tratado, segundo o mesmo processo utilizado para o texto original. 2. Quando o tratado tiver um depositário, este deve notificar aos Estados signatários e contratantes a existência do erro e a proposta de corrigi-lo, e fixar um prazo apropriado, durante o qual possam ser formuladas objeções à correção proposta, se expirado o prazo. 3. A línia a, nenhuma objeção tiver sido feita, o depositário deve efetuar e rubricar a correção do texto, lavrar a ata de retificação do texto e remeter cópias da mesma às partes e aos Estados que tenham direito a ser partes no tratado. 3. Uma objeção tiver sido feita, o depositário deve comunicá-la aos Estados signatários e aos Estados contratantes. 3. As regras enunciadas nos § 1º e 2º aplicam-se igualmente quando o texto, autenticado em duas ou mais línguas, apresentar uma falta de concordância, que, de acordo com os Estados signatários e os Estados contratantes, deva ser corrigido. 4. O texto corrigido substitui, ab initio, o texto defeituoso, a não ser que os Estados signatários e os Estados contratantes decidam de outra forma. 5. A correção do texto de um tratado já registrado será notificado ao Secretariado das Nações Unidas. 6. Quando se descobrir um erro numa cópia autenticada de um tratado, o depositário deve lavrar uma ata mencionando a retificação e remeter cópia da mesma aos Estados signatários e aos Estados contratantes. Art. 80 Registro e Publicação de Tratados. 1 Após sua entrada em vigor, os tratados serão remetidos ao Secretariado das Nações Unidas para fins de registro ou de classificação e catalogação, conforme o caso, bem como de publicação. 2 A designação de um depositário, constitui autorização para este praticar os atos previstos no parágrafo anterior. Parte 8. Disposições finais. Art. 81 Assinatura. A presente Convenção ficará aberta a assinatura de todos, os Estados-membros das Nações Unidas ou de qualquer das Agências Especializadas ou da Agência Internacional de Energia Atômica, assim como de todas as partes no Estatuto da Corte Internacional de Justiça e de qualquer outro Estado convidado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a tornar-se parte da Convenção, da seguinte maneira. Até 30 de novembro de 1969, no Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros, da República da Áustria e, posteriormente, até 30 de abril de 1970, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. Art. 82 Ratificação. A presente Convenção é sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Art. 83 Adesão. A presente Convenção permanecerá aberta à adesão de todo Estado pertencente a qualquer das categorias mencionadas no art. 81. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Art. 84 Entrada em vigor. 1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia em que se seguir a data do depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão. 2. Para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir, após o depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito, por esse Estado, de seu instrumento de ratificação ou adesão. Art. 85 Textos autênticos. O original da presente Convenção, cujos textos em Chinês, espanhol, francês, inglês e russo, fazem igualmente fé, será depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos, assinaram a presente Convenção, feita em Viana, aos 23 dias de maio de 1969.